Abra o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te daria para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Mas na verdade Você sabe que eu te amo Solta a bala, Zé! Lindo! Yeah, yeah Yeah, yeah Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te daria para mim Pois só o teu beijo abaga o medo que eu tenho de te perder Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te daria para mim Pois só o teu beijo apaga o medo que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Mas na verdade Você sabe que eu te amo Vou pra cima assim, vai Abra o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor Sou eu Eu te amo Eu te amo